Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Descansados, prontos para mais uma aula, mais um momento de aprendizado? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aulas de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o movimento de exploração da metrópole Portugal na Colônia Brasil. E como foi que tudo isso começou? Portugal se consolida, né? Sua monarquia e intensifica sua economia com o mercantilismo. O que é mercantilismo? A gente já falou na outra aula, né? Esse mercantilismo que é uma prática de atividade econômica, onde eles vão atrás do ouro, eles vão atrás da prata. Por que isso? Porque quanto mais ouro, quanto mais prata se tinha, mais poder se tinha aquela nação. Se destacando nas grandes navegações por causa da posição geográfica com os litorais. Não só a sua posição geográfica que iria pegar aí a parte do mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, mas também por outros elementos que Portugal possuía. Por exemplo, a qualidade das suas caravelas, né? Eles que já produziam essas caravelas, eles também já trabalhavam, já pescavam muito, né? Já tinham muitos pescadores, já tinham muitos pescadores, então já estavam acostumados a navegarem para pesca, né? Essa experiência desses marinheiros também favoreceram aí para que Portugal se destacasse nas grandes navegações. Todas essas novidades, somadas à economia crescente, geraram um espírito explorador nos europeus, que saiam descobrindo territórios para obter riquezas, né? Para obter riquezas. Quando a gente fala espírito explorador nos europeus, a gente não está falando somente dos portugueses, mas também, por exemplo, dos espanhóis, que chegaram em América em 1492, mas não ao território brasileiro. Eles chegaram apenas ao continente americano, porém, a gente sabe que o Brasil faz parte do continente americano, mas ele não tinha chegado ainda a essa parte, certo? Que seria a América do Sul, né? A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu devido a uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Ele comandou 13 caravelas que saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegaram em Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500, certo? Eles saíram de lá em março e chegaram aqui em abril. Quem comandou essa expedição? Pedro Álvares Cabral. Quando foi? Saiu de lá, né? No dia 9 de março, chegando aqui no dia 22 de abril de 1500, que é onde a gente tem dentro do nosso calendário, né? É a comemoração no dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, mas a gente sabe que não foi um descobrimento. Eles encontraram talvez uma terra que era nova para eles, só que a gente não pode dizer que foi descoberta, porque aqui nós já tínhamos os índios ou as populações indígenas, né? Que antigamente se falavam sobre o índio, que a gente já viu que a gente não deve utilizar esse termo índio por ser um termo genérico, né? Onde a gente, de certa forma, faz com que todas as populações indígenas, elas sejam identificadas como aquele índio que foi descrito lá por Pero Vaz de Caminha, na época em que o Brasil foi descoberto, né? O encontrado. Mas será que foi intencional? Será realmente que foi por acaso que eles chegaram aqui ao Brasil? Ou foi algo intencional? Até hoje, os historiadores, eles debatem sobre as intenções de Cabral. Alguns afirmam que sua rota foi desviada acidentalmente, né? Quando eles tentavam ali ir até as índias procurar uma nova rota para chegar às índias para pegar as especiarias. E ele chegou ao Brasil, né? Outros discordam e afirmam que ele sempre quis desviar-se do trajeto original e explorar outra parte da América que ainda não tinham sido explorados pelos espanhóis, né? Então, há pessoas que acreditam que foi intencional e outros que, na verdade, foi um acidente, né? Que essa rota foi desviada ao acaso, que eles não queriam isso, eles queriam ir até as índias. Mas a gente ainda não sabe, ao certo, o que foi que aconteceu. E o que aconteceu depois que eles encontraram o Brasil? No momento em que o Brasil foi descoberto, não houve uma tentativa oficial de colonização. Isso por quê? A coroa portuguesa, ela estava focada com as especiarias que estavam lá nas índias, né? Ela estava tentando ir até lá, por quê? Porque iria encontrar essas especiarias de forma mais barata, já que os preços que se tinha na Europa eram preços abusivos, né? Dessas especiarias. E que especiarias foram essas? A gente já estudou na outra aula, foram alguns temperos, né? Raízes como canela, como cravo, a pimenta do reino, né? Dentre vários outros elementos, né? E aí, eles não estavam preocupados com a colonização. Eles só queriam descobrir esse novo caminho, né? Eles estavam focados aí no comércio com a Índia. E eles também não sabiam se valia ou não valia a pena explorar um lugar que era desconhecido naquele momento. Eles não sabiam o que eles poderiam encontrar ali. Então, eles preferiram focar nas índias, que era onde eles iriam encontrar os produtos que eles poderiam lucrar bastante, né? E o que aconteceu nesse período inicial? Esse período inicial, ele foi chamado de período pré-colonial. Pré, pré, bem antes da colônia. Antes do Brasil se tornar colônia. Então, de 1500 até 1530, em alguns livros dizem que até mais ou menos 1533, ele vai, desde o descobrimento até a implantação das estruturas coloniais, como era o caso das capitanias hereditárias, não se tinha ainda colonizado o Brasil, certo? Não se tinha colonizado nesse período. Por isso que a gente chama de período pré-colonial. Nesse período, houve a prática do escambo, que era a troca de mercadorias, né? Onde houve a extração aí do pau-Brasil, se dava bujigangas para os índios, né? Em troca aí desse trabalho forçado da retirada da madeira. As duas principais marcas desse momento inicial são o desenvolvimento do escambo com os indígenas e a exploração do pau-Brasil. Escambo é o quê? Comércio de troca, certo? E a exploração aí do pau-Brasil, que foi a primeira atividade econômica do Brasil, porém uma atividade que não era feita de forma organizada, certo? Não era uma atividade economicamente organizada. Houve a exploração da população indígena, né? Eles eram obrigados a cortarem madeira. De certa forma, eles tentaram escravizar esses índios. Houve também o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo do pau-Brasil, porém não de forma organizada. Essa espécie de madeira era utilizada pelos índios para o tingimento de tecidos. Houve também a extinção da madeira, isso mesmo. Eles exploraram tanto o pau-Brasil que começou-se a ficar em extinção. E houve também a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar lá em 1930, que foi quando começou o Brasil a ser dividido em capitanias hereditárias. Foram as 15 capitanias hereditárias. Cada capitania tinha o seu donatário, né? E houve, em 1930, a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar. E vai marcar aí o fim do período pré-colonial e o início do segundo ciclo econômico do país, que seria o ciclo da cana-de-açúcar. E, mais para frente, a gente vai ver que já acontecia de forma mais organizada. Quais foram os motivos que fizeram os portugueses colonizarem o Brasil? A gente viu que lá no início eles não tinham interesse em colonizar o Brasil. Não tinham por quê? Porque eles estavam focados no comércio com a Índia, né? Mas por que eles resolveram, assim, ao acaso, colonizar o Brasil? Primeiro, diminuição do comércio português com as Índias, que já não estavam lutando tanto. Nós tivemos também ameaças de invasões estrangeiras, né? No Brasil, ameaças francesas, ameaças holandesas. Então, o Brasil precisava ser colonizado, precisava também ser povoado, né? Para se evitar essas invasões. Houve também, né? A Espanha tinha acabado de descobrir ouro na América Espanhola e eles pretendiam, né? Já que a Espanha encontrou ouro na América Espanhola, aqui no Brasil, também poderia ter. Então, foi um outro, né? Dos motivos aí que fizeram eles colonizarem o Brasil. E devido também ao contrabando comercial que estava acontecendo no Brasil. Esses fatores fizeram com que o rei D. João III mobilizasse uma efetiva colonização portuguesa para não perder as riquezas. O que aconteceu no Brasil Colônia? O Brasil Colônia tem como marca inicial a primeira expedição colonizadora por todo o litoral brasileiro, realizada por Martim Afonso de Souza, a pedido de D. João III. Ela foi criada para a instituição de estruturas coloniais, iniciando assim, iniciado pelas capitanias hereditárias. Então, o marco da primeira expedição colonizadora foi realizado aí por Martim Afonso de Souza. Foi quando houve aí essa divisão de forma mais detalhada das capitanias hereditárias. A partir daí, as estruturas governamentais e organizações políticas, econômicas e sociais começaram a serem oficializadas no Brasil. E o que foram as capitanias hereditárias? Olha só como era o Brasil naquela época. O Brasil só pega menos que a metade do que a gente tem hoje em relação à extensão territorial. Essas eram as capitanias hereditárias do Brasil. Nós temos aí as 15 capitanias hereditárias, cada capitanias hereditária, ela levava um nome, cada capitanias hereditária, nós tínhamos um donatário, uma pessoa que era responsável por essas terras. A gente sabe que dentro dessas, embora sejam donatários, não donatários, eles não eram bem os donos da terra. Continuava pertencendo aí à coroa portuguesa. Eles estavam somente administrando essas terras, que eram as 15 capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias, elas seriam o enorme território que foi dividido em 15 capitanias, que eram faixas de terras que abrangiam desde o litoral brasileiro até o limite estabelecido aí pelo Tratado de Tordesilha, que dividia o Brasil em uma parte para a Espanha, e a outra parte seria para Portugal. Porém, essas capitanias hereditárias não deram certo. Isso mesmo, elas fracassaram. E por que isso aconteceu? O sistema de capitanias hereditárias foi falho e ele foi abolido, ele foi extinto, extinto, né? Alguns anos depois. Dos 15 territórios, nós só tivemos dois que foram bem-sucedidos, que foi a Capitania de Pernambuco e a Capitania de São Vicente. A de Pernambuco, que era comandada aí por Duarte Coelho, que foi quem introduziu o cultivo da cana-de-açúcar, e a Capitania de São Vicente, que era comandada por Martim Afonso de Souza, que foi a primeira vila como marco de ponto comercial, incluindo aí o tráfico indígena. E aí a gente tem uma charge aí logo abaixo, que diz assim. Mas o Estado não vai entrar com uma graninha negativa? Estamos desestatizando o Brasil. Ou seja, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias e se teve aqueles donatários, não se teve nenhum tipo de incentivo financeiro, certo? Não se teve nenhum tipo de ajuda financeira aí do governo português para essas pessoas. Então, por qual motivo foi que o fracasso aconteceu? Porque o sistema sofreu com a falta de recursos, uma vez que eles não tiveram nenhum tipo de incentivo, foram abandonadas, ou sequer os donatários também nunca saíram de Portugal. Poucos foram os que realmente vieram para cuidar das terras que lhe foram direcionadas, no caso, com essa divisão das capitanias hereditárias. Também sofreram ataques indígenas que lutavam contra a invasão de suas terras. E após o declínio das capitanias hereditárias, foi instituído aí o governo geral. Após o fracasso das capitanias hereditárias, se instituiu o governo geral. Mas e a escravidão? A gente falou sobre a escravidão indígena, né? Só que ocorreu aí... Essa tentativa de escravizar os indígenas não deu muito certo. E aí, o que aconteceu? Houve a comercialização com a África, de Portugal com a África, onde se traficavam negros, certo? Pegavam, compravam esses negros da África e se escravizavam eles aqui no Brasil. A escravidão no Brasil ocorreu entre os séculos XVI e XIX e foi uma forma de exploração da força de trabalho de homens e mulheres africanas sustentadas pelo tráfico negreiro, desculpe, pelo oceano Atlântico. E durante essas travessias, os navios negreiros eram marcados por uma violência muito extrema, né? As condições eram insalubres antes de embarcar esses homens e essas mulheres que eram cativas, né? No caso, cativos, né? Temos os homens também. Eles eram marcados com ferro. Imagine aí, marcaram uma pessoa com ferro, como se marca um animal. Ou nas costas ou no peito. Com uma forma de identificação do traficante a quem eles pertenciam. Olha que crueldade, gente. E além da venda em loco, né? Os homens e mulheres descasados, eles também eram anunciados em jornais. Ao buscar periódicos do período, esse tipo de anúncio é facilmente encontrado. Onde eram postos a vendas, né? Homens, mulheres, crianças, né? A partir do seu sexo, idade, etnia, a preferência se dava por homens adultos, né? E esses homens adultos também eram os mais caros. Aqui, os escravizados, eles foram destinados aos trabalhos nos latifúndios de cana-de-açúcar, nas minas de ouro, de diamantes, nas fazendas de café ou mesmo no trabalho doméstico ao longo dos séculos 16, 17, 18 e 19. E havia distinção, distinção entre cativos domésticos e os do campo? Havia sim. Os cativos domésticos, geralmente, os que trabalhavam na casa, né? Os que, as mulheres que lavavam, que cuidavam das crianças, que cozinhavam, que arrumavam as casas, né? Então, de certa forma, havia sim. E os que trabalhavam no campo, eles trabalhavam de forma mais, vamos dizer assim, mais desumanas, né? Embora ambas as atividades também seriam desumanas, porque essas pessoas, elas não recebiam pelos seus afazeres, pelo seu trabalho. A escravizão foi um processo de extrema violência. A monocultura, que é a cultura de um único tipo de plantação, como, por exemplo, aconteceu com a cana-de-açúcar, necessitava de um grande número de trabalhadores que eram submetidos a uma rotina de trabalho que era muito difícil, pesada, sem lucros para os cativos. Força de trabalho na produção latifundiária e assim por diante. Os escravizados, eles eram assombrados pelos castigos físicos, pelas punições públicas, né? Várias foram as formas de humilhação que se tinha naquela época, como, por exemplo, os troncos, os açoites, os ganchos no pescoço, correntes presas no chão, dentre vários outros elementos que eram utilizados aí como forma de castigo para esses negros, certo? E para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, um mapa mental sobre como foi a escravidão no Brasil. Vamos ver? Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Guilherme Praça do time de história do Desconflita. Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui, nós construímos juntos mapas mentais para você dominar qualquer matéria. Bora lá? Lembrando que o mapa completo está disponível para download no link da descrição também, hein? Baixa lá! Agora, vamos falar de um assunto muito delicado da história moderna, a escravidão no Brasil. Como já vimos no mapa mental sobre as grandes navegações, Portugal foi pioneiro no processo de expansão marítima pelo Atlântico. Durante o século XV, os portugueses realizaram um périplo africano conhecendo a costa do continente, colonizando ilhas e realizando comércios. Até que, em 1500, os primeiros portugueses chegaram na América iniciando a colonização e o primeiro contato com os povos nativos, chamados genericamente de índios. Assim, os grupos étnicos que aqui viviam estabeleceram relações comerciais com os portugueses, mas, com o passar do tempo e com a expansão europeia na América, os próprios nativos passaram a ser escravizados. Com um extenso território, poucos colonizadores e muitas oportunidades de lucro, os europeus logo impuseram a escravidão aos nativos como uma forma de superar violentamente os obstáculos da colonização. No entanto, essa tentativa inicial de escravidão não se expandiu tanto quanto a escravidão negra africana, por alguns motivos, como os genocídios de diversas etnias pelo contato com os portugueses, o que dificultou a busca por mãos de obra, a dificuldade em adaptar os nativos ao sistema de plantation, pois esses conviviam apenas com a subsistência, a intervenção da igreja católica e da coroa portuguesa, a resistência dos nativos que conheciam melhor o território, podendo lutar, fugir e se esconder, e o lucro muito maior que os portugueses conseguiam com o tráfico de africanos para o Brasil. Assim, como a escravidão indígena não gerou os rendimentos e o trabalho esperado pelos portugueses, ela continuou sendo utilizada ao longo dos séculos, mas de maneira bem menos intensa. Logo, uma forma alternativa de escravidão passou a ser muito mais explorada, gerando grandes lucros aos portugueses, a escravidão africana. O trabalho compulsório já existia na África, principalmente como espólios de guerras. No entanto, a escravidão que os europeus impuseram aos africanos contou com características e dimensões únicas. A relação com o mercantilismo e com a desumanização dos negros teve como consequência o sequestro de milhões de pessoas que foram levadas para a América em navios negreiros e vendidas para colonos escravocratas. Além disso, os lucros que esse mercado conseguia eram gigantescos, inclusive sendo fundamental para muitas relações comerciais e internacionais, sobretudo entre o Brasil, Caribe, 13 colônias, África e Europa. Desta forma, milhões de pessoas foram retiradas de suas terras natais e levadas para a América, onde perderam seus nomes, suas culturas, suas identidades e se tornavam um mero produto à venda. Após serem comprados, esses negros e negras de diversas idades, etnias e troncos linguísticas eram levados para trabalhos braçais no campo ou nas cidades. Inicialmente, nos séculos 16 e 17, os africanos e seus descendentes foram largamente utilizados nos engenhos, sendo a força que movimentava a exploração do açúcar da colônia. Nesses casos, os escravizados eram propriedades particulares dos senhores de engenhos e forçados a viverem nas senzalas, em condições precárias de vida, enquanto a família do senhor vivia na casa grande beneficiada pelos lucros do trabalho escravizado. Posteriormente, no entanto, escravizados também passaram cada vez mais a serem utilizados nos centros urbanos, como mão de obra nas minas de ouro ou realizando afazeres domésticos e comerciais para as famílias mais ricas. Seja no campo ou na cidade, esses escravizados foram vítimas de um sistema cruel que desumanizou milhões de pessoas e condenou o futuro de um país a problemas graves como a desigualdade, a miséria e o próprio racismo. Até hoje, os descendentes de pessoas escravizadas sofrem com as feridas que continuam abertas há mais de 300 anos. Mas assim como esses descendentes ainda hoje lutam contra tais problemas, a resistência também foi uma palavra fundamental para esses escravizados. desde os primeiros grupos que aqui chegaram no século XVI até os escravizados de XIX, essas pessoas oprimidas jamais aceitaram suas condições. Foram diversas as ferramentas e estratégias de resistência ao longo dos séculos, como as fugas, a formação de quilombos, as revoltas contra escravocratas, a manutenção de suas idades e culturas originais, o enriquecimento e a compra de alforrias. Os quilombos de fato formaram os principais núcleos de resistência, os permitiam não só uma vida livre das opressões do engenho, como a possibilidade dos negros retomarem suas práticas culturais como na África. Por conta disso, muitos desses quilombos possuíram estruturas matriarcais e mulheres em posições de liderança, como Dandara dos Palmares, Tereza de Benguela e Mariana Criola. Graças às lutas protagonizadas pelos escravizados no Brasil, podemos destacar a construção de uma outra resistência que foi um movimento abolicionista. O abolicionismo foi uma campanha internacional fundamental para a luta contra a escravidão. Desde os tempos de colonização, movimentos liderados principalmente por negros, como a Conjuração Baiana, já defendiam o fim desse sistema escravocrata. No entanto, apenas no século XIX que esse debate passou a se aprofundar nas esferas institucionais, ganhando amplo apoio popular. Inicialmente, a Inglaterra já pressionava o governo brasileiro pela abolição, chegando a criar a Lei Bill Aberdeen em 1845, impedindo a circulação dos navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Já em 1850, o próprio Parlamento Brasileiro ainda aprovou a Lei Eusépio de Queiroz, que proibiu o desembarque de africanos escravizados nos portos brasileiros. Assim, nesse cenário, o abolicionismo passou a crescer entre homens e mulheres, recebendo o apoio de grandes políticos como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, e de intelectuais como Luiz Gama, Andréa Rebouças e a autora Maria Firmina dos Reis. Além disso, a continuidade das fugas e das revoltas construiu um cenário de forte pressão sobre o parlamento e os escravocratas brasileiros, desencadeando um lento processo de abolição. Aos poucos, leis como a do sexagenário, do ventre livre e a própria Lei Áurea pavimentaram o fim do sistema escravocrata. No entanto, antes mesmo da Lei Áurea ser assinada, muitos escravizados já se libertavam graças às compras de alforria por abolicionista e pelas próprias lutas. Um dos casos mais marcantes foi o fim da escravidão no Ceará, em 1882, após uma rebelião liderada pelo jangadeiro Chico da Matilde, também chamado de Dragão do Mar. Enfim, com todos esses detalhes, vocês já devem ter percebido que a escravidão no Brasil, seja de negros ou de nativos, deixou sérios problemas para o país. Pela forma como que se enraizou na nossa estrutura social e pela sua crueldade, sofremos com suas heranças até hoje. Entretanto, você também deve ter percebido que esse sistema chegou ao fim longe da forma pacífica, mas por consequência de muita luta e resistência dos próprios negros através dos séculos. Por isso, é tão importante destacarmos seu protagonismo. Bom, pessoal, agora que chegamos ao fim, não esqueçam de baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser. Peraí, peraí, peraí. Não me deixem ainda, não. Já se inscreveram no canal e ativaram o sininho? Já curtiram o vídeo? Ah, seus lindos, tomam aqui um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta. Até a próxima, galera. Valeu! E assim nós vamos analisar algumas proposições. O trabalho de extração de pau-brasil era realizado pelos portugueses? Não, né? Nós vimos aí durante a aula que eles eram realizados pelos povos indígenas. Para sobreviver nas terras que se tornariam o Brasil, os colonos adotaram alguns hábitos indígenas, como dormir em rede. Isso aconteceu? Sim, é tanto que hoje dormir em rede também se tornou parte da cultura brasileira, né? A metrópole tinha que produzir e fornecer mercadorias para enriquecer a colônia. Na verdade, nós que produzíamos coisas para enriquecer a metrópole. O tráfego negreiro foi uma das atividades mais lucrativas e cruéis da colonização e foi responsável pela chegada de muitos africanos ao Brasil. Verdade ou mentira? Verdade, né? Essa informação ela é verdadeira, não é falsa. Tanto que eu apresentei agora um vídeo para vocês, né? Que já vai descrever essa passagem aí da escravidão no Brasil, que durou aí muitos e muitos anos, né? O primeiro grupo escravizado no Brasil foram os indígenas, principalmente porque estavam em grande quantidade. a primeira tentativa de se escravizar alguém no Brasil foi sim, foram sim essas populações indígenas. A nossa aula ela vai ficando por aqui, pegue o seu percurso pedagógico, realizem essas atividades aí com muito capricho, com muito cuidado, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho